E fala pessoal, beleza? Borracha aqui. Cara, passando pra dar um recado aqui, eu tô começando a fazer uns trabalhos de edições aí pra alguns ADMs. Se você quer divulgar, se você conhece algum ADM, se você é algum ADM, quer divulgar, fazer um vídeo de divulgação do seu servidor, eu posso tá fazendo um vídeo caso você queira. Eu vou deixar aqui, depois desse recado, um vídeo de divulgação. Se avalia, se você curtir, quiser tipo um orçamento, você pode chamar na minha página e tudo mais lá que eu vou responder. Conversar com você, te dar o valor, tudo certinho, beleza? Esse é o recado aí que eu tenho que dar pra vocês, valeu. Curtam o vídeo aí, é nóis, é um vídeo, fui! O roteiro ainda está sendo escrito. A tinta ainda está úmida no papel. Por onde começamos? Vamos começar do início. Vamos começar com uma grande explosão. Tinta ainda está úmida no papel. Transcrição e Legendas Pedro Negri Come, erase myself and let go of what I thought But you asked what you thought of me While I clean this slate with the hands of uncertainty So let mercy come and wash away what I've done I'll face myself to cross out what I've become Go, erase myself and let go of what I thought For all I've done, I start again And whatever pain may come Today this ends, I'm forgiving what I've done Go, I'll face myself to cross out what I've become Go, erase myself and let go of what I thought What I thought For all I've done, I start again 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 Obrigado.